Salve galera, beleza? Olha a Ducato, show de bola galera, essa aqui sinistra, ó, eu falo que a galera vai evoluindo e aperfeiçoando, olha que top, mano, ele mandou envelopar de fibra de carbono 4D junto com o capô, olha que top que ficou, salvou aqui do mano o Thiago, olha o Thiagão lá, sinistrona, Thiago, você roda onde com ela? Jardim São Luís, Capão Redondo, certo? É isso? Aí ó, e hoje, já fez farol, já fez grade, fez milha projetor, hoje nós vamos fazer aqui a barra limpa, vamos deixar ela chiquitosa aqui, tem uma outra coisa que ele fez também que eu vou mostrar pra vocês depois, olha a boquinha ali ó, tá vendo? Ó, daqui a pouco a gente liga aí, vocês vão escutar o ronco da danada, bora, vamos que vamos, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, bora fazer mais uma arte, show! E tá feita a arte galera, vamos ver? Vai lá Thiagão, pode brincar, olha aí Ó, eita farafão, show de bola, olha aí, sinistro, desce aí Thiagão! Aí meu Thiago, pra quem não lembra dele, aí, ele já viu aqui né, ele fez agora, mas já viu, e aí Thiago? Tá do jeito que você cria? Tá bom, agora tá bom, agora a galera quer ver você ligar esse roncador aí ó, é, pode ligar, liga aí, tá? Não, então vamos fazer o seguinte, finalizamos aqui, quem quiser, chama aí, contato na descrição, ele vai dar um rolê aqui, e aí nós vamos mostrar aí na sequência do vídeo, beleza? Bora, acompanha aí, já deixa o like no vídeo, bora, vamos que vamos, tá maluco? Tá maluco? Música 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 Música